Do inferno ao paraíso em linha reta. Se o destino escreve certo em linhas tortas, o ditado pode ser corrigido por uma história que começa lá em 2016. O Botafogo contrata um zagueiro argentino chamado Joel Carne para reforçar a defesa de um time que disputaria a Série A novamente. Um jogador do Quilmes, que pouco tínhamos ouvido falar. Ou melhor, nunca tínhamos ouvido. E mal sabíamos o que estava por trás daquela história. E quanta história viria. Problemas, perdas, quase desistência do futebol de forma precoce, desânimo. Alguém precisava de um facho de luz e não sabia. A estrela solitária conduz quem é escolhido e você, em algum momento, vai se dar conta disso. E parece que Carne foi escolhido a dedo. A dedo não, a alma e coração. Não podia ser mera coincidência. É muita ingenuidade pensar em acaso. Anos e anos sem ímpeto de quem mais esperávamos. Daqueles que herdavam as camisas dos nossos zagueiros antepassados e, especialmente, dos que carregavam a faixa de capitão. Joel Carne parecia saber o que exatamente o Botafogo precisava para voltar aos eixos. Impor respeito. E o Botafogo parecia saber, de forma inexplicável, o que o inesperado zagueiro argentino seria capaz de fazer. Acima dos 30, incansável. Lento, impiedoso pelo alto e no posicionamento. Passou a bola? O jogador não. E se quiser tirar onda com a nossa gente, com a nossa instituição, como muitos fizeram durante anos e poucos que vestiam a nossa camisa nos defendiam direito, lá estava Carly com um olhar sanguinário e inescrupuloso de quem parecia jogar sempre a última partida da sua vida. E talvez fosse mesmo. O Botafogo era a chance de Carly se mostrar Joel Carne. E ele parecia saber, como poucos, mesmo vindo de tão longe, como fazer o Botafogo voltar a ser algo próximo do que já foi. Da incerteza à titularidade em 2016. Do Z4 à arrancada. Do 2016 incerto a uma Libertadores de 2017, que fica na nossa memória com o Carly como símbolo de autoestima. No gol contra o Galo para classificar na Copa do Brasil, a cada batalha em que ele era linha de frente. Em 2018, a troca de comandos resultou no banco no estadual. Bobagem. O imã entre Carly e Botafogo estava ali. A bola rebatida no último lance do jogo contra o Vasco não podia parar no pé de outra pessoa. Botafogo campeão. Os tempos seguintes foram mais difíceis, dentro e fora de campo. Carly parecia sentir, além da conta, assim como nós, o estrago que os amadores causavam ao Botafogo. Ele parecia se importar muito mais com o Botafogo de verdade que muita gente que se dizia botafoguense de berço. Chegou 2020 e, após muitas lesões, veio o desligamento covarde. O que parecia um alívio para quem era cobrado por Carly internamente para organizar o Botafogo virou um tiro no pé. Sem comando, aconteceu o que vimos naquele ano. Em 2021, ele volta. Para muitos, como alguém que colaboraria no ímpeto e na liderança para fechar um ciclo após uma passagem discreta de meses pelo futebol argentino. Ele retorna dentro de campo, em uma partida difícil na Série B. E, a partir do momento que Carly pisa novamente no Nilton Santos, o Botafogo não para mais de subir. Cortes, gols e até assistências. Carly e Botafogo pareciam ter juntos um imã de sucesso nos momentos mais improváveis. Uma sinergia que termina de taça na mão. Volta elite. Volta da autoestima recuperada novamente, como em 2016. E a chegada da grana. Lembre-se, sem Carly e alguns outros, não tinha John, saf, liderança, esperança, expectativa, ressurgimento, Eduardo, Tiquinho, Soares é foda. Tanto do presente e tanto a surgir no futuro. A esperança do hoje passa muito por Joel K. Ídolo é aquele que aparece no momento certo, na hora certa, para defender o gol ou a instituição, atacar o sucesso ou a bola do gol do título. Surgir e ressurgir para assumir a responsabilidade. Ser presente, passado e futuro. A camisa do Capitã é a três, mas o histórico número botafoguense esteve representado em sete temporadas cheias de Joel Carly com a camisa da Estrela Solitária no peito. Carly é muito camisa sete, como todos nós. Armando Nogueira escreveu que o Botafogo tinha o dom de levá-lo do inferno ao paraíso e vice-versa. Hélio Capitã ressignificou a frase do poeta. O futuro é próspero graças aos que lutaram no passado. Botafogo e Joel Carly. Do inferno ao paraíso. Sem vice-versa. Obrigado, Carly. A história continua de um novo jeito. Nos bastidores. Daniel Browne. Nossa torcida hoje volta a sonreir, porque volta ao lugar onde nunca deveria ter saído. Nosso clube é gigante e não pode passar mais por uma situação dessa.